Mora pra cá, vovô Mora pra cá Vovô Mora, Vová Mora, Edith Mora, Edith Mora, Edith Legal O pai está, está novo Né, cara Mora, 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 Edith Mora, 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 Edith Mora, Edith Fala lá Pega lá, meu filho Tudo bom, né? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave aí? É, Brinho, pode eu fazer um babado É... Como é que está a saúde? Não estou bem, não Como é que está a saúde? Não estou bem, não Entra, coluna Entra E aí, vamos lá Hoje eu vim visitar o Sonha Lima É o amigo do Sonha Lima Sonha Lima, como é que está você, cara? Pacheco, eu não estou muito bem, não Porque eu estou aqui com um problema de coluna, né? Dudo no Mucumbu É, pois é, estou muito bem, não Pois é, Sonha Lima Poxa, que legal Sonha Lima, como é que está... Como é que foi tua festa aqui? Foi legal? Minha festa, Pacheco Foi boa Graças a Deus Foi uma festa maravilhosa Sem confusão Com os pais santos daqui de Coruatá Que me ajudaram Meu cumpadre Zé Celso A minha amiga Edith Minha comadre Rosa Que me deu força Rosa Zé Tarou Dias de festa Aqui foi só uma noite Uma noite Uma noite Mas foi muito boa Não foi mais melhor mais Porque tinha dois velórios, né? Dois velórios Velório é onde? Pertinho da tua casa É, e a nossa amiga Mocinha que faleceu Que fazia parte da nossa de Umbanda Não era não, Edith Faleceu Se não fosse isso Tinha sido melhor Que tinha vindo mais gente daqui de Coruatá Olha Dona Edith Sente aqui, Dona Edith Que perto de mim É, Dona Edith Me diga aí Ela mora onde, Dona Edith? A Edith mora na Flor do Dia Mãe de Santo Ah, é conhecida É, e ela tem a festa dela Agora no dia 6 de janeiro 5 de janeiro A festa de Dona Edith Dona Edith O nome da tenda de Dona Edith? Santo Reis Ah, Santo Reis Santo Reis A festa dela dia 5 Ah, janeiro é a época do Santo Reis É, verdade Viu? É uma mãe de santo, maravilhosa Faz parte da nossa de Umbanda Todo mundo unido O pessoal da Umbanda em Coruatá É unido? É unido, é Que a união faz a força Nós somos só uma irmandade só Todo mundo unido, mais vencido E tá dando tudo certo A nossa irmandade aqui de Coruatá Agora, eu tô percebendo, Sonha Lima Que tu tá mais elegante E eu estou É Você, eu, 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 você me chamou Eu pensei que você tava assim, baqueado Crista caída Diga É só a coluna Só a coluna Só a coluna Não, mas eu pensei Eu pensei Que você estava de crista caída Não, tô não Tá bem Mas é só essa coluna Mas você já imaginou Veio um bofe lá do Rio de Janeiro Conheceu Ismael Ah, a fortuna dele, a felicidade Dele lá Ele tá de parabéns Sorte É, a sorte é cega De onde bate a prega E a sorte Deus só dá a sorte pra quem merece Que nem Ismael Mas pra mim eu não quero não Você quer um bofe? Não, quero não Eu tô muito bem Na minha casa É com meus amigos aqui E tem um bofe Vim pra sua casa Não, quero não Quero não Por que? Porque não dá certo Por que que não dá certo? Porque eu não quero Não quero Não, eu quero Você é uma pessoa com muita cabeça E eu quero saber de você Por que que não dá certo? Não dá Porque eu tenho meus netos É, meus birnetos Deixa pra lá Deixa Você é Você gosta de viver só E Deus Vamos falar Vamos falar sobre a festa de Dona Edith Edith Que é dia 5 de janeiro Dia 5 de janeiro Dia 5 de janeiro Lá na flor do dia Na flor do dia Ela convida todos os pais santos Filhos de santos E admirador Faz parte da nossa Jumbanda Todo mundo unido É vencido A união faz a paz A felicidade e a luz Não, minha amiga? Pronto Você tem algum pix? Pix? Não, eu não uso Um negócio de pix Ah, mas vou botar um pix Vou mandar fazer um pix seu Não Calma lá Pôs seus fãs Lhe ajudar Não precisa precisar de uma ajuda Pra uma festa que você sempre faz Mas eu não tenho um pix Mas a minha sobrinha tem Eu posso aviar Na conta da minha sobrinha Você pode me dar o pix dela agora? Posso Os amigos do Sonha Lima? Queiram ajudar nosso amigo também? É... 9991816374 Vamos dar uma forcinha pro Sonha Lima aí, ó Aí a sobrinha dele É Dátila Sueli Souza Macedo É verdade Dátila Sueles Macedo É Alguém que ajudar Cai certinho na conta Cai E ela e ela entrega Tá bom assim? Tá Você que gosta do Sonha Lima É fã do Sonha Lima Posso fazer esse pedido? Pode Pode Aí você passa um pixzinho pra ele Cinco reais, três reais É 9991816374 Dátila Sueli Souza Macedo Verdade Verdade Eu tava preocupado, Sonha Lima Você me disse que tava adoentado Será que essa dor da coluna não é aquela facada que você pegou? É bem fácil, Pastor Chico, eu não sei ainda Mas eu vou fazer uma cirurgia agora Você vai fazer uma... Olha, ele vai... Olha, ele precisa desse seu pix que ele vai fazer uma cirurgia Eu vou fazer, o nome Jesus Aí você pegou uma facada Eu tô fazendo um exame lá no marco regional Você pegou essa facada faz quanto tempo? Ah, eu não me lembro, teve uns 30 anos 30 anos E eu ajudei daquele tempo Ajudou, Pastor Chico Ajudou, Pastor Chico Ajudou, Pastor Chico Eu me lembro que os médicos... O Dida me ajudou O Dida me ajudou O Dida tá em Pirapemas Nádiz me ajudou Farias me ajudou Muita gente É A gente fez uma campanha O Luís da Movelá também me ajudou Eu agradeço ele também Olha aí E hoje você tá vivo contando a gente É, a Dona Joana também Você pensava não que você pegou aquela facada Você imaginou que ia morrer? É hora não Os fatos pra... Os fatos ficou... O filho saiu pela de fora Foi mesmo Foi Vai ter muita sorte E Deus, em primeiro lugar é Deus Senhor Jesus Cristo Nossa Hora da Piedade A Padoeira E Glória ao Senhor Santo Antônio A facada foi aqui na barrigona Foi aqui Foi bem que a facada Pense no homem de sorte E Sonha Lima Adeus, não é não Pacheco Sonha Lima querido Vim te visitar Eu pensei que... Muito obrigado Eu pensei que você estava mal Mal bastante É ótimo E muito obrigado da visita Pacheco E seja bem vindo A Janaína vai receber uma visita minha E do meu amigo Sonha Lima Sonha Lima Aguardem Aguarde, Janaína Manda um recado pra Codó Segura aqui e mande um recado pra Codó O povo de Codó Olha, eu só tenho que agradecer O povo de Codó Dona Janaína Filha do nosso amigo Bita, né Pacheco Verdade Exatamente Forte abraço pra vocês de toda a região Principalmente da cidade de Codó